E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e esse é o terceiro e último vídeo onde eu apresento para vocês o meu editor de textos e IDE favorito, que é o Dini. Nesse vídeo eu quero falar do meu recurso favorito do Dini, que é o gerenciador de projetos. Pelo menu principal você vê aqui que você tem uma série de opções para trabalhar com projetos. E projetos, o conceito de projetos aqui no Dini é o seguinte, você tem um arquivo de configuração que define todo o seu ambiente de trabalho no Dini para trabalhar com projetos específicos. Essa é a ideia. Então, ao criar um novo projeto, você cria esse arquivo, determinando inclusive quais são as pastas que você vai utilizar para esse projeto, como que você vai trabalhar a compilação e até a execução dos arquivos do seu projeto. E com isso você consegue definir aspectos do seu trabalho que ficam independentes dos demais arquivos de texto que você eventualmente abra. Para trabalhar com projeto não tem nenhum mistério. Basta criar um novo projeto aqui, você define o nome do projeto, o caminho onde esse arquivo de configuração será salvo, um arquivo que tem a extensão .dini, e qual é o caminho base para o seu projeto. Ou seja, onde de fato os arquivos do seu projeto serão salvos. Isso facilita, especialmente quando você inclui um outro plugin. Eu não vou criar nenhum projeto agora, isso aqui foi só para mostrar onde você cria, né? Eu vou cancelar para mostrar esse plugin. Eu venho aqui em ferramentas, gerenciador de plugins, e aqui eu busco por proje, de projeto. E tem aqui embaixo o organizador de projeto. Repara que aqui ao lado eu tenho o navegador em árvore, tenho navegação de arquivos, enfim, que é bastante prático. Mas quando você trabalha com um projeto, às vezes você quer se concentrar na pasta desse projeto. E aí é que entra o organizador de projeto. Deixa eu marcar aqui para você ver como é que fica. Pronto, ele já está habilitado aqui na barra lateral. Eu vou fechar. Repara que eu não tenho nada. Eu tenho que selecionar um projeto aqui em projeto, em abrir, ou pela lista de projetos recentes, para que essa árvore seja mostrada para mim. Deixa eu abrir um projetinho que eu estou trabalhando com um dos meus alunos, o Vlad, que está aprendendo PHP junto comigo. Então está aqui, ó. Abrir o projeto do Vlad, eu tenho aqui a árvore de diretórios desse projeto, e inclusive os arquivos que estavam abertos quando eu encerrei o DINI da última vez, já vêm abertos para mim também, tá? E eu posso navegar pelos arquivos do meu projeto. Essa é a parte, vamos dizer assim, de organização que facilita bastante no trabalho com essa ideia, com o DINI. Mas, só para complementar, existe um recurso que a gente só vai ver. Deixa eu ver se eu abro um outro projeto aqui, ó. Projeto recentes. Aqui, ó. Aquela série de C do Guia Essencial que eu estou fazendo com vocês. Veja que eu abri esse novo projeto. Todos os arquivos do projeto anterior foram fechados. A árvore de diretórios mudou, mas eu tenho um recurso aqui muito interessante. Eu não vou demonstrar, mas eu vou mostrar para vocês. Veja só. Projeto, propriedades. Repara que isso aqui é um projeto em C. Os programas em C, vocês sabem que precisam ser compilados para serem executados. Então tem um processo de construção desse binário executável. Então, veja que aqui, quando eu cliquei em propriedades do projeto, abriu esse diálogo com uma aba de construir. Quem está acompanhando esse curso super básico, já sabe que a gente faz uma configuraçãozinha aqui para poder compilar e executar o programa gerado a partir da compilação. E o detalhe interessante é que eu posso definir comandos de compilação, de construção e de execução dos meus arquivos que funcionarão de forma totalmente independente daquelas definidas, vamos dizer assim, no escopo global do nosso editor e IDE. E assim eu posso trabalhar de forma realmente independente. Digamos, inclusive, que eu queira executar scripts totalmente diferentes dependendo do meu projeto. Então, isso aqui é um recurso matador. Ok? Bom, essa é a apresentação super rápida do recurso de projetos do Dini e eu acho que completa bem essa demonstração do poder desse pequeno e poderoso editor de textos e IDE. O meu maior uso para o Dini é para escrever scripts em shell e arquivos Markdown. Inclusive, existe um plugin para visualização de Markdown, mas eu já não preciso mais disso. Eu já me acostumei a utilizar o Markdown e eu consigo visualizar perfeitamente através da marcação qual será o resultado da minha edição. Mas, se você quiser, existe esse plugin. Deixa eu ver se ele está instalado aqui no meu, ó, gerenciador de plugins. Vamos procurar aqui por Markdown. Aqui, ó, eu tenho ele instalado sim. Basta clicar, instalar, evidentemente, ele é instalável de acordo com a sua distribuição de várias formas diferentes. Aqui no Debian existe o Dini-plugin-markdown, se eu não me engano, é esse o nome, para você instalar. E eu vou fazer isso aqui só para demonstrar rapidamente essa possibilidade. É claro que isso também depende da versão do seu Dini. Repara que ele entrou aqui na barra lateral, junto com as outras abas, tá certo? E eu vou fechar esse projeto. Deixa eu abrir um outro projeto que tenha texto. Eu acho que eu não tenho nenhum projeto. Então, eu vou fechar esse projeto. Aí, fechando o projeto, os arquivos continuam aqui. Eu posso vir aqui no meu menu e fechar tudo. E aqui, vamos abrir lá em, aqui, ó, documentos, curso Shell GNU. E eu tenho aqui as aulas do curso Shell GNU que eu coloco lá no site. Vamos pegar a aula 5. Ok. Repara que é instantâneo. Basta ser um arquivo Markdown e ele mostra para a gente. Então, projetos e, no caso aqui, edição de texto, são os recursos que realmente me atraem no Dini. E repara que eu posso até me dar ao luxo de utilizar um visualizador embutido de Markdown. Então, isso me dispensa da necessidade de ter um editor específico para essa finalidade também. Tá certo? Eu espero que isso tenha ajudado vocês a se interessarem pelo Dini. A se interessarem, inclusive, em contribuir para o projeto do Dini. Porque ele está aí há muito tempo. Tem bastante desenvolvedores trabalhando com ele. Mas ele carece de plugins um pouco mais modernos. E quem sabe, a partir daqui, a partir da nossa divulgação, você se interessa em criar plugins mais atualizados, mais modernos, mais de acordo com as necessidades atuais dos desenvolvedores. Ok? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.